Olá meus alunos do Nono Ano, tudo bem com vocês? Olha nós aqui de novo para mais uma semana de estudo e eu convido você junto comigo para participar da nossa aula do início até o final desta semana, ok? Fazendo todos os exercícios, tirando suas dúvidas, fazendo suas anotações, ok? E a nossa aula de hoje era só valer a nossa correção do nosso livro de atividade. As questões que ficaram para vocês fazerem na sexta-feira, que foi da página 21 até a página 26 do nosso livro de atividade, ok? Gente, pegue todo o seu material, o seu remise e vamos fazer nossas atividades hoje, tá bom? A questão 1, nós vamos responder da questão 8 até a questão 10, ok? Só que essa 8 eu vou deixar para vocês fazerem. As questões que tem mais tal, nós vamos responder com vocês, tá bom? Essa questão 8 diz assim, observe os quadriláteros a seguir e faça o que se pede em cada item. Você vai observar aí os ângulos de cada quadrilátero, ok? Lembra que eu falei para vocês que os ângulos têm que ser o quê? Para ser semelhantes, eles têm que ser correspondentes e conduentes, não é isso? Aí, o que você vai responder aqui na letra A? Identifique quais deles são semelhantes e explique o porquê dessa semelhança. Você vai verificar aí quais deles são semelhantes, né? Observando aí se os ângulos são correspondentes, são iguais, ok? Na letra B, determine a razão de semelhança entre as medidas dos lados dos polígonos indicados no item anterior. Você vai fazer aí a razão de semelhança, ok? Depois que você identificar quais são os quadriláteros que são semelhantes, você vai fazer aí a razão. Um lado dividido para o outro, ok? O lado do maior para o menor. Já nessa segunda, ou na nona questão, nós vamos responder, ok? Pegue aí a sua caneta e nós vamos responder esta questão. Que diz assim, vamos aqui para a lousa. Agora ficou bem melhor, nós fazemos o cálculo, né? Sempre buscando melhorar nossas aulas cada vez mais para você entender, ok? As nossas aulas e as questões aqui solicitadas. Então, vamos lá. Diz assim a aluna questão. Em cada item, temos dois polígonos semelhantes. Determine as medidas solicitadas. O que é que ele quer? Ele quer a medida do L em linha, em que ele não tem, olha só. Esse aqui é o polígono, ele tem cinco lados. O que é que eu fiz? Primeiro esquema, para a gente saber o que ele está pedindo. Você desenha esse segundo aqui, ó, no mesmo sentido do primeiro, que é para você visualizar as medidas certinhas para fazer aí a proporção de um lado dividido para o outro. Ok? Porque aqui no livro ele está investido. É que você desenha o mesmo sentido dessa primeira questão aqui, ou dessa primeira figura. Ok? Então, olha só. Eu tenho o quê? O A, B, C, D, E. Esse polígono aqui. E o A, B, C, D, D e o L. Sendo que cada vértice aqui, ó, corresponde, olha, a letra A é o A, ok? E cada vértice está correspondendo aqui a cada letra, como vocês podem ver. Como eu arrumei aqui, desenhei certinho, aí o que ele está pedindo? Ele quer o E' A', vamos verificar onde está o E' e o A'. Ele não deu essa medida aqui, ó. O C' e o D' ele também não deu. E a medida de D até E também ele não deu, né? Ele deu as outras medidas, deu de B a C, que é 6, de A a E vale 8,1, de B' a C' ele deu 4 e de B' a E' ele deu 3, ok? Aqui ele deu a medida. Para eu fazer esse cálculo, para encontrar essas três medidas aqui, ó, ok? Nesses segmentos, o que nós vamos fazer? Primeiro eu tenho que achar aqui a razão do lado maior para o lado menor, ok? Vamos fazer? Olha só, ele já deu, ele deu esse lado do BC até o B' e o C' Aí eu faço aqui, ó. O BC dividido para o B' e o C' O BC' vale 6 e o B' e o C' vale 4. Aí o que você vai fazer? Você vai simplificar essa fração aqui por 2 no numerador e no denominador por 2. 6 dividido para 2 é 3, ok? E 4 dividido para 2 é 2. Quando você divide 3 por 2, vai dar 1,5. Essa aqui é a minha razão. Essa é a minha razão, ok? Que eu vou precisar para calcular nos demais lados aqui para eu poder achar. Como nós começamos a dividir pelo polígono maior, vamos começar. Vamos encontrar aqui o E' e a linha. O E' e a linha, ele não deu, ok? Qual é a medida? É 8,1. Então, o quê? É, vai ser o lado maior. E' e a dividido por E' e a linha, que é igual. O E' e a, bota aqui, mede 8,1 que ele deu. Eu venho e substituo aqui 8,1 dividido por E' e a linha que eu quero encontrar. Igual a minha razão, ok? Feito isso aqui, eu vou multiplicar o meio pelos extremos. Esse vezes esse, olha só, vai dar L' a linha. Né? Ou vai dar aqui, olha, vamos multiplicar cruzadinho. Vai dar 1,5 vezes L' a linha. Igual a 8,1. Ok? Vamos passar aqui para baixo. Vamos ver se vai dar o espaço aqui. Então, o L' a linha é igual, ele está multiplicando, esse homem vai passar dividindo o 8,1. Ok? Essa divisão de 8,1 por 1,5, se você, vamos fazer o cálculo aqui, 8, eu multiplicando isso aqui, transformando num número normal. Se eu multiplicar por 10, a vírgula vem aqui para cá, vai ficar 81, dividido por 15. Né? Eu também vou multiplicar aqui por 10, a vírgula vai andar aqui para frente. Ok? Dessa questão. Bom, aqui vai dar por 5. 5 vezes 5 dá 25, vai 2. Aqui vai dar 5, né? 5 vezes 1,5 com 2, dá 7. Aqui dá 6. E aqui sobra 0. Acrescentando aqui uma vírgula, da direita um 0. 60 dividido por 15 vai dar 4. 4 vezes 5 dá 20, vai 2. E dá 60. Né? Isso, então? A divisão dá 5,4. Então, a medida de A linha, A linha vai 5,4. Ok? Vamos achar agora a medida de C linha e D linha. Então, vamos começar pelo maior. Não é isso? Ele deu o quê? C linha e D linha. Ele não me deu. Então, vamos pegar a medida do maior que eu tenho. A medida do CD. Aí, vou pegar CD, dividir por C linha, D linha, que é igual, ok? A minha razão. Não foi isso que nós encontramos? Então, vamos lá. Depois, a gente tem a razão. Quem é o CD que ele deu? O CD vale 4,5. Dividido por C linha e D linha. Igual a razão. Multiplico agora o meio pelos extremos. Ok? Meio pelos extremos. Então, lá vai. Vai ficar 1,5 vezes o C linha e D linha, que é igual a 4,5. Ok? Aqui vai ficar o C linha e D linha, vai ficar 4,5 dividido para 1,5. Ok? Para 1,5. Que essa divisão aqui, C linha e D linha, vai dar 3, se você dividir. Ok? Agora, vamos fazer a divisão. Agora, achar essa outra parte aqui, o D, ele não me deu. Ele não me deu essa medida. Então, vai ser D, E, dividido por D linha e D linha. Ok? O D, E, ele não deu. O D linha vale 3, vezes a minha razão. Igual a minha razão, aliás. Igual a minha razão. Vamos trazer para cá esse cabo, tá bom? Vamos multiplicar agora o meio pelos extremos. Aqui, D, E, é igual. Aí, você vai multiplicar 3, vezes 1,5. Vamos fazer bem aqui. Aqui vai dar 15, vai 1, dá 3, quando vai dar 4? Então, tem uma vírgula aqui, depois da casa. Tem só uma casa depois da vírgula, eu acrescento aqui. Vai ficar 4,5. Então, o D, E, vale quanto? 4,5. Ok? Deixa eu sair um pouco aqui. Vamos para cá. Então, o D, E, vale 4,5. Como vocês puderam ver. Então, olha só. A medida de E linha, a linha que nós achamos, ele vale 5,4. Aí, você vai anotar aqui, ó. Quanto é que mede aqui o E linha linha? 5,4. O 1. A medida agora do C linha D linha. Quanto é que vale? 3. Você põe aqui e anota. A medida de D é, quanto é que mede? 4,5. E os ângulos? Os ângulos, vamos para cá, com nossos ângulos, ok? Ele quer saber a medida do ângulo C. A medida do ângulo C. Aqui, olha. A medida do ângulo C, ela vai valer 100. Coloque aí. 100. Ok? A medida do ângulo A. A medida do ângulo A é porque... Faltou bem o que eu colocar essa medida, porque eu já tenho um desenho, tá bom? 100. 100 graus. A medida do ângulo A vale 113 graus. E a medida do ângulo E, quanto é que vale? Vale 70 graus. Ok? Então, essa questão é isso aí, tá bom, queridos? Então, vamos para a próxima questão. Agora, nós vamos responder a letra B, que é a questão 19, ok? Então, vamos lá. Olha só, eu tenho esse desenho, esse polígono aqui. Para você poder responder a cada medida que ele está pedindo nesse polígono, você tem que desenhar esse polígono menor no mesmo sentido do maior, que é para você poder enxergar direitinho todos os seus segmentos, os seus lábios, e os ângulos no que sentimos eles estão, para poder ver a correspondência deles, ok? Esse é o segredo, você desenhar em vidro de todas as medidas certas. Então, vamos lá. Primeira coisa, o que ele quer? Ele quer a medida de BC, essa medida que ele não deu. Ele quer a medida de CD, também ele não deu, CD. E DA, não deu a medida. Ele só deu a medida de AD, mas o restante ele não deu. Já desse polígono menor, ele deu o lado das suas medidas. E ele quer saber a medida do ângulo E e a medida do ângulo H dessa questão, ok? Então, eu vou começar, tudo eu começo pela razão. Qual foi a medida que ele deu aí, para eu saber quem é a razão? O lado, ele me deu o lado AB e o lado FE. Então, vamos achar aqui, ó. AB dividido por FN, é igual. AB vale 4, eu substituo aqui. O FN vale 2. Então, a razão aqui é 2, ok? A razão aqui é 2. Bom, agora ele quer a medida do BC. Então, vamos achar aqui a medida do BC. BC é esse lado aqui, ó. BC. Está dividido pelo lado EH. EH. Ok? BC, ele não deu. Não é isso? É o que nós estamos procurando. E EH, ele deu o que vale 3 raiz quadrada de 2. Igual a quem? A razão. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o meio pelos extremos. Ok? Quando eu multiplicar, não tem um aqui embaixo, não aparece nenhum número, mas eu sei que tem um aqui. Aí, eu vou multiplicar cruzadinho. Esse vezes esse, e esse vezes esse. Ok? Vou multiplicar cruzadinho. Esse vezes esse, e esse vezes esse. Tudo bem. Então, vamos lá. 1 vezes BC vai dar BC. E aqui, quando eu multiplicar 3 raiz quadrada de 2 vezes 2, vai dar 3 vezes 2, dá 6. 6 raiz quadrada de 2. Então, a medida de BC vale 6 raiz quadrada de 2. Ok? Então, vamos achar agora a medida do CD. Esse lado maior aqui. C, vou escrever maior. C, D, dividido agora para H, G. Ok? CD eu não tenho. H, G. H, G, mede 5. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e igualar a minha razão. O que nós achamos? CD é igual, multiplicando o meio pelos extremos, como eu ensinei. Tem um aqui embaixo. Vamos ver CD, dá CD. Ok? 5 vezes 2 vai dar 10. Então, CD vale 10. Qual é a outra medida? D, A. Medida de D, A. Essa medida aqui, ó. Nós vamos estar dividindo por essa aqui, ó. Como ficou fácil agora. É o G, F. G, F. D, A é igual, G, F vale 3. 3, agora aqui, 3, igual a minha razão. Multiplico o meio pelos extremos, como eu ensinei. Tem um aqui embaixo. 1 vezes D, A, dá D, A. Igual, 3 vezes 2, 6. Então, D, A vale 6. Ok? Vamos só aqui. Vocês peguem o livro de vocês e anotem aí o lado. BC, que nós achamos aqui, vale quanto? 6 raiz quadrada de 2. O CD, que nós achamos, vale 10. Ok? Aqui vale 10. E o DA, que nós achamos, vale 6. Aí você vai e anota lá no seu livro. A medida do ângulo E. Como eu arrumei a questão, aí ficou mais fácil para eu ver quais são as medidas dos ângulos correspondentes. Ok? A medida do ângulo E. Ele não deu aqui, ó. Mas desse lado, ele deu a medida de B, porque é a mesma. A mesma correspondência aí, de ângulos eternos. Então, se esse aqui vale 35, esse também vale 135 prazo. Aí você vem aqui, 135 graus. Ok? A medida do ângulo H. Ele não deu uma figura pequena. Você vai e olha para a outra. Deu quanto? 45 graus. Então, a medida do ângulo H é 45 graus. Ok? Então, gente, essa questão é basicamente isso aí. Ok? Vamos para a próxima. E vamos agora de letra C. C de coração. Então, vamos lá. Esse polígono, ele quer que você ache as medidas de X e a medida de Y. Ok? Ele já está desenhado no mesmo lado, no mesmo sentido aqui, a figura. Seus ângulos são correspondentes com o doente. O que nós vamos fazer? Primeiro, vamos verificar aí quem é a razão para igualar com o valor de Y primeiro. Então, olha só. Este lado aqui, 3 dividido para esse. Esse lado é igual a esse. Esse é igual a esse. Esse é igual a esse. E este é igual a esse. Tá bom? Então, vamos lá. Esse aqui dividido para esse. Porque ele me deu o valor desses lados, né? 3 dividido para 2 é igual a este lado proporcional a esse. 9 dividido para Y. Lembre-se aqui. O lado que você pegava. Você pegou o do polígono maior. Então, se você começou por aqui, você tem que terminar por F. Tá bom? Não pode trocar aqui os lados na hora que você vai dividir, senão vai dar errado. Feito isso, eu vou calcular, fazer o meio pelos extremos. Vamos pegar cruzadinho. Então, vamos lá. Esse vezes esse e esse vezes esse. Y vezes 3 dá 3Y. Duas vezes. Vou até colocar aqui, né? Então, a gente tem que se atrapalhar com esse cálculo. 2 vezes 9 dá 18. 18, ok? Trazendo esse cálculo para cá, Y é igual. Esse 3 está multiplicando Y, ele vai passar dividindo. Por 18. Ok? Que quando eu dividir 18 por 3, vai dar 6. O valor de Y é 6. Ok? Agora, nós vamos estar achando aí a medida do X. O mesmo sentido. Você começa pela razão, depois iguala pelo valor em conta do lado que você está procurando. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 3 dividido para 2, igual... Agora, vamos pegar este lado aqui, ó. Achar o valor de X. X é igual a 2,7. Agora, vamos multiplicar o meio pelos extremos. 2 vezes X dá 2X. E 3 vezes 3 vezes 2,7. Então, vamos multiplicar aqui, ó. 2,7 vezes 3. 3 vezes 7 vai dar 21. Mais 2. 3 vezes 2 dá 6. Com 2 que foi, dá 8. Eu tenho uma casa depois da vírgula. Então, ficou 8,1. X é igual a 8,1 dividido para 2. Número decimal dividido pelo número inteiro. Aqui, eu já fiz a divisão. O que nós vamos fazer? Como é um número decimal, eu só tenho uma casa depois da vírgula. Eu multiplico aqui por 10. Que dá o quê? A vírgula anda para cá, vem para frente. Ficou 81, ok? E só que eu tenho que multiplicar por 10 por ambos os lados. Essa divisão aí. Este lado e este, ok? Quando eu multiplicar 2 vezes 10, vai dar 20. Aí, aqui eu faço a minha divisão normal, ok? Vou pegar 81 e vou dividir por 20. Deu 4. 4 vezes 0 dá 0. 4 vezes 2 dá 8. E sobrou 1. 8 menos 8 dá 0. Ok? Aí, me dá direito uma vírgula. 10. 10 não dá para dividir por 20. Então, eu acrescento 0. Aí, baixo 0. Como eu já acrescentei uma vírgula, eu me dá direito a mais um 0. Então, ficou 100. Ok? 100. 100 dividido por 20. dá 5, porque 5 vezes 0 dá 0. E 5 vezes 2 vai dar 10, né? Aí, aqui, 100 menos 100 dá 0. Então, a divisão de 8,1 dividido por 2 é 4,05. Então, os valores aí, como vocês podem ver, o valor de Y é 6, ok? E o valor de X é 4,05. Então, essa questão aí é uma questão bem simples. Nós vamos agora para a página 23. E essa questão aí eu vou deixar com vocês, porque ela é uma ampliação e redução de figuras. Ok? Acompanha aí, que eu vou explicar mais ou menos como é que você vai fazer essa questão. E diz assim a questão 10. Observe as figuras 1 e 2 desenhadas na malha quadriculada a seguir. Nós já trabalhamos várias questões dessas, né? E você vai ampliar a figura aqui dessa questão 10. Depois que você ampliar a malha quadriculada, ele está pedindo aqui, ó, a letra A. Determine a razão de semelhança entre a figura 1 e a figura 2. Ok? A figura 1, você vai ver qual é a medida da parte de cima, ok? E vai dividir pela figura 2, que você vai achar a razão de semelhança. Depois que você ampliar esta figura, você vai fazer também, é, o complexo da figura 3, sabendo que ela é semelhança à figura 1. Você vai ampliar. Depois que você ampliar, na letra C, está dizendo assim. Observando as três figuras, escreva a razão de semelhança, né? De uma para a outra, olha só. Da figura 1 para a figura 3. Aí você vai lá na figura 1, vai medir quantos quadradinhos tem lá e vai dividir pela figura 3, que você desenhou. Aí você vai achar a razão, simplifica a fração. Da figura 2 para a figura 3. Aí você vai lá na figura 2, vai ver qual é a medida do quadradinho, no primeiro, na parte de cima, e dividir para a figura que você ampliou, que foi da figura 3. Vai dar também uma fração e você vai estar aí simplificando, né, esta fração, ok? Então, gente, olha só. Eu vou deixar para vocês e no momento, na hora de interagir, vocês vão estar aí me entregando para saber se está correto a questão 8, certo? E a questão 10. Vocês vão fazer o desenho, vão ampliar e depois vão fazer aí, vão determinar a razão de semelhança entre essas questões, ok? As demais, eu creio que vocês tiraram todas as dúvidas, certo? E espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, né? Que agora nós estamos aí acompanhando vocês, as atividades, as correções na louça. Ficou bem melhor para nós entendermos os nossos cálculos, ok? E é só agora você pegar todo o seu material, organizar, fazer suas questões e interagir com a gente. Ok, gente? Então, eu espero que a nossa aula tenha sido bem produtiva para vocês hoje. Desejo um bom dia, fico com Deus e até a nossa próxima aula, tudo bem? Desejo um bom dia, fico com Deus.